Música Oi gente, tudo bem amores? Estou de volta e no vídeo de hoje vocês pediram, então eu trouxe a resenha da progressiva Rubelita Essa daqui gente, na verdade ela é só um passo, o nome dela é On Step É uma progressiva orgânica sem formol, tá? Nesse vídeo eu também já vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre o shampoo anti-resíduo da Rubelita também Então na verdade eu vou usar esses dois produtos Você pode comprar só a progressiva, mas pode comprar os dois também Eu vou deixar pra vocês o link do site O primeiro link aqui embaixo vai ser o link da Rubelita Que vocês podem comprar sendo você profissional do salão ou sendo você só consumidora Você pode comprar A Rubelita liberou pra vocês 10% de desconto Então utilize o nosso cupom, seja letra maiúscula ou minúscula É só escrever Andréia Monteiro 10 Que você vai ganhar 10% nas comprinhas em todo o site, tá? O primeiro link aqui abaixo vai ser o link de compra Pra você comprar a sua progressiva, tá bom? Com certeza vocês já devem conhecer, ter ouvido falar dos produtos da Rubelita Pra quem não conhece, a Rubelita já é uma marca conceituada no mercado Faz produtos de excelente qualidade Os salões já usam e gostam bastante Eu hoje, ó, retoquei minha progressiva Com essa progressiva aqui Eu vou mostrar todo o passo a passo que eu fiz sozinha em casa, tá? Essa progressiva já vem falando bem grande Ou seja, ela é orgânica, sem formol Ela tem ácido, tá? O ácido é o ácido lático Esse ácido, ele não é forte Ele não arde a mão Nem escama as mãos Não dá fumaça tóxica Não arde o couro cabeludo Eu não senti nenhum mal-estar Foi como se eu estivesse passando um creme normal no cabelo É rica em colágeno Em óleo de abacate Então, essa progressiva Ela vem falando aqui que tem a tecnologia ATH O que é isso? Alinha, trata e hidrata Diz que ela faz uma reestruturização da fibra capilar Através do alinhamento dos fios Diminui o frizz e o volume do cabelo Dando maciez e brilho Ela tem um cheiro bem gostoso Cheiro de creme mesmo Um cheiro comum Um pouco floral E ela é branquinha Ela é só um creme bem consistente Tá vendo? Então dá pra você usar Sem fazer aquela meleca no banheiro E a aplicação dela também é bem prática Aqui vem falando Pra você lavar com shampoo De limpeza profunda No caso eu vou estar usando Esse shampoo anti-resíduo aqui Da Rubelita Ele tem extrato de algas marinhas É anti-resíduo Promove a limpeza profunda De maneira suave Sem danificar Eu não senti que ele agrediu o cabelo Pelo contrário Ele limpou Mas ele já deixou macio Bem tranquilo Pra vir aplicando a progressiva Primeiro passo Lavar o cabelo Com shampoo anti-resíduo Ou um shampoo de limpeza profunda Então lava com o shampoo Aí você deixa ele agir Uns 3 minutos Enxágua E aí você já vem secando 80% desse cabelo Depois disso É vir aplicando o ar progressiva Eu vou mostrar a textura dela aí pra vocês Ela tem uma texturinha branca Então eu só coloquei numa vasilha E mexi bem Pra ativar os ativos dela Daí você vem aplicando Mexa, mexa Mexas finas Então eu vou mostrar a textura da 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 Eu fiz retoque de raiz, então eu só apliquei na raiz do cabelo Aí aqui vem falando, depois que você aplicar, você vai fazer o tempinho de pausa Você pausa 50 a 60 minutos Depois de fazer a pausa, você vai retirar esse produto, tá? Tira com água corrente, bem retirado, 100%, não precisa deixar produto no cabelo Aí você vai enxaguar, né? Bem enxaguado Então depois disso você seca o cabelo Aí nessa hora, se o cabelo é mais difícil de alisar, é mais resistente Você vai secar fazendo uma escovinha, caprichando muito bem na raiz Pro cabelo ficar bem lisinho já na hora de secar Se o cabelo é mais tranquilo, você pode secar só com a escovalizadora Eu sempre faço assim, principalmente quando é retoque de raiz Porque a escovalizadora, ela alinha e deixa lisinho também Depois que você enxaguar o cabelo e secar, você vem pranchando É importante você ter uma boa chapinha, pelo menos uma que seja pra química Ou uma que chegue a 230 graus profissional Porque se for de uso diário, os 230 graus do uso diário não fica 100% liso É bom você comprar uma própria pra isso Então você vem pranchando mechas bem finas E pranche 15 vezes o cabelo loiro, o cabelo fino Cabelo mais grosso, mais difícil de alisar, 20 vezes E aí eu fiz isso em todo o cabelo, pranchei e o resultado foi muito bom Bom gente, vou mostrar pra vocês Eu acabei de finalizar a chapinha Vocês podem ver, foi só retoque de raiz Então apliquei progressivo até aqui Vocês podem ver que a raiz do cabelo tá super selada Bem brilhosa Fica um brilho bem incrível Fica um brilho bem bonito Eu senti que ele deu uma alisada muito legal pro fio A raiz tava três dedos alta Tava bem feio Ela é compatível com todas as químicas Porque não tem formol, nem derivado formol E gente, é muito maravilhoso o resultado dessa progressiva Eu tô apaixonada Eu vou deixar o link pra vocês de onde comprar na descrição Mas vocês podem ver que o cabelo fica bem bonito mesmo Eu vou mostrar atrás Mas esse é o resultado do cabelo Tá bem lisinho agora Bem brilhosa Pronto, tá 100% aprovado Deixa muito brilhoso Então é isso, gente Eu super recomendo pra vocês Realmente eu gostei Ficou um resultado muito bom Deixou muito macio Muito sedoso E não deixou ressecado É difícil você achar uma progressiva que não resseca Geralmente as progressivas costumam ressecar Ó, gente Vou mostrar pra vocês a raiz do cabelo Na primeira lavagem Acabei de aplicar uma máscara Por isso tem máscara no dedo, ó Super lisinho Selado na cabeça O cabelo tá selado, ó Tá vendo? Pra quem gosta de ver o resultado Da primeira lavagem É isso Deixe seu like Comenta aqui se você já testou essa progressiva Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau